Tá Oi pra todo mundo Feliz pela presença de vocês Me sinto muito honrada Em primeiro lugar quero dizer que Deus é maravilhoso, é perfeito E se nós estamos hoje aqui é pela misericórdia dele Lembro-me de ter ajoelhado e falado com Deus sobre esse dia E hoje estamos aqui perante o altar Na presença de Deus, da nossa família e dos nossos amigos Para finalmente celebrarmos um dos dias mais importantes para nós Só Deus, você e eu sabemos o que passamos para estarmos aqui hoje Deus une propósito e pessoas E claro, a sua insistência e persistência em me conquistar Contribuiu para que tudo isso acontecesse Afinal foram 12 meses Insistindo Para que eu te desse uma chance E quer saber de uma coisa? Eu não me arrependo nem um pouco de ter abrido meu coração a você Você é único em caráter, bondade, humildade e amor É carinhoso, cuidadoso E tem demonstrado não só com palavras, mas com gestos de que me ama Você renuncia suas vontades para fazer a minha E cada pedido meu que não são poucos Você toma como prioridades e sem ameaças Eu não tinha ameaça O nosso amor será mais forte que a rocha Mais suave que a brisa Mais intenso que a paixão E verdadeiro como precisa ser Deus já blindou nosso amor E por isso ele será abençoado Até que a morte nos separa E que isso aconteça bem distante da nossa imaginação Prometo te amar Cuidar de você Te respeitar Te fazer feliz E me esforçarei para compreender Me submeter Ser sábia E menos teimosa Eu te amo E sempre vou te amar Bom dia a todos A moça fala bonito Ela é linda Maravilhosa E fala bonito Meu Deus Minha vez de pegar minha cola Amor Bebê Mozão Bebezinha Vida Minha princesa De todos esses apelidos carinhosos O que eu mais gosto é Minha princesa Mas por que minha princesa? Porque é verdade Se vocês concordam Uma princesa Desde o primeiro momento em que eu te vi Uma foto Primeira vez que eu te vi Uma foto Você lá no Pará E eu aqui em Goiânia Meu coração me disse É ela Era você A princesa que eu esperava Era você A mulher que eu pedi a Deus Você é linda Meiga Carinhosa Inteligente Gente E tem os cabelos Maravilhosos Que eu amo Sem contar que faz o melhor café do mundo O café dela é espetacular Você tem que tomar o café dela Sei que não é perfeita Porque eu também não sou perfeito Mas naquele momento Mas naquele momento que eu te vi Eu decretei Mesmo sem te conhecer Que iria Me casar com você E Deus Com sua infinita misericórdia Assinou embaixo Carimbou e assinou Falou É ela mesmo Pode Pode conquistar É sua E a partir desse momento Agora Nossos caminhos se tornaram Um só caminho Nossos corações Um só coração Temos agora por espelho Os nossos olhos O teu sorriso Dirá a minha alegria As tuas lágrimas A minha tristeza Se eu adormecer Você será o meu sonho E serás Ao despertar O sol De um novo dia Para mim Que eu não tenha Outro repouso Que o teu peito Outro amparo Que as tuas mãos Outro alimento Que o teu sorriso E quando eu fechar os olhos Para me encontrar com Deus Que sejam as tuas mãos Que hão de fechado Te amo pra sempre Meu amor Deus te amo Amém Um abençoo Um abençoo Que eu mesmo Um abençoo Um abençoo Um abençoo Obrigado.